O que vocês querem ver? 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 A viver? Eu, vou ver. freestyle, que é a fama, e é isso mesmo, não se engano. Barulho para o segundo round, família. Ih, mano, qual foi o meu réu aqui? Barulho para o segundo round, família. Isso aí, pô. Vamos para a votação do segundo round, quem vota para um, não vota para outro. Quem gostou do meu mano de Porto, bota a mão para o alto e faz barulho, família. Quem gostou do Ferreira, do meu lado esquerdo, mão para o alto, o alto e barulho, família. Ferreira, de Porto, de certo é o certo, Ferreira. Ih, mano, de novo aqui, Zaniga, pô. Ué, mano, vocês estão no meu coração, vocês estão no meu coração. Vocês sabem o motivo do meu esquecimento, respeita, pô. Vamos lá, pô. E aí, mano? É isso, é isso, mano. Então... Ué, mano, fala logo com o bagulho. De novo, mano, agora no primeiro round. Então, mano, Ferreira, segundo round. Novamente. Ué, dois. Obrigado.